E um acidente entre um micro-ônibus e uma motocicleta deixou uma pessoa morta. Foi na manhã de hoje na Altaz Mirim, Zona Leste. Segundo testemunhas, o motoqueiro Carlos Gouveia foi arrastado pelo veículo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Por causa da colisão, o trânsito ficou congestionado na via. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. A avenida é considerada uma das mais perigosas da capital. Só este ano, lá na Altaz Mirim, já são 12 mortes. Hoje à tarde, dois projetos foram aprovados na Assembleia Legislativa do Amazonas. Um deles é o da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi aprovado por 18 votos a favor e um contra. O projeto define o orçamento do Estado para 2016. A Assembleia acho que tem o suficiente. Se for necessário, tem que reduzir suas despesas, seus gastos e se adequar à realidade econômica que nós temos. E não retirar dinheiro da população que tanto precisa dos investimentos do governo do Estado. Com a aprovação, a Assembleia Legislativa do Amazonas pretende aumentar os trabalhos no interior do Estado. Porque, segundo eles, o orçamento de 250 milhões de reais ainda é pouco. A queda da arrecadação não foi só para o Executivo, foi para todos os poderes. E hoje a Assembleia se vê numa situação de talvez nem conseguir fechar o ano e conseguir pagar todas as suas contas. Os deputados ainda decidiram tirar 0,5% do orçamento da casa que era dado ao Tribunal de Justiça do Amazonas. E o resultado positivo veio de pelo menos uma dezena de diálogos entre o Tribunal de Justiça e o Legislativo. Então eu acredito que é dessa forma que a gente tem que construir. Isso não é uma vitória da Assembleia, isso é uma vitória da população que aqui nós representamos. Bem, é isso que Dona Erlita espera, a utilização de recursos para obras de melhorias na cidade. Eu não vejo nada de retorno, nem saúde, nem o transporte, né? Nada, nada de retorno. Em Manaus, a sexta-feira vai ser de tempo parcialmente nublado a nublado, mínima de 26 e máxima de 35 graus. Em Tefé, Quari e Parintins, amanhã também vai ser de tempo parcialmente nublado a nublado, mínima de 24 e máxima de 36 graus. E hoje o Sebrae lançou uma campanha para incentivar o consumo de produtos e serviços de micro e pequenas empresas. O objetivo é diminuir o impacto da crise econômica. As micro e pequenas empresas representam 27% do PIB no país. Na tentativa de diminuir os impactos da crise, o Sebrae lançou a campanha nacional Compre do Pequeno Empreendedor. Vamos comprar do pequeno, são eles que movimentam o país. 95% dessas empresas no país são de pequenas empresas. Assim, a economia gira, já que os pequenos compram das grandes empresas para se manter. E os micro empresários que trabalham em conjunto com o Sebrae têm tido bons resultados, mesmo com a crise. Esta padaria fica localizada na zona centro-oeste aqui da capital, tem 23 anos de existência e 10 anos de parceria com o Sebrae. Cresceu 33% em relação ao mesmo período do ano passado e ainda está aumentando a produção. Foram compradas mais três máquinas, o que representa mais empregos. Então a nossa preocupação é, a crise existe, a gente sabe que ela existe, mas no nosso segmento nós temos como driblar e conseguir passar por ela. Então nós conseguimos aí, nós temos mais postos de trabalho nos últimos meses, nós colocamos mais quatro pessoas para trabalhar. Para fortalecer a campanha, no dia 5 de outubro será realizado o dia D de incentivo ao consumo de produtos e serviços de pequenas empresas em todo o Brasil. E nesse momento a gente trata esse comportamento empreendedor deles, de inovar, de desenvolver a sua criatividade, para mesmo na crise conseguir crescer, conseguir passar pela crise. E o dólar registrou nas últimas semanas a maior alta dos últimos 13 anos. Hoje chegou a R$ 3,54 e a valorização da moeda americana afeta o preço dos mais diferentes produtos e serviços aqui no Brasil. Rodrigo é triatleta e professor de educação física. Ele faz uso de suplementos. A proteína que utiliza é importada, mas a partir deste mês vai trocar por um produto nacional. Essa marca nacional está trazendo uma teraprima de qualidade e com preço bem mais barato. Então para mim é mais rentável usar ela, já que os resultados serão os mesmos. Rodrigo pode economizar mais de R$ 300 por mês. Isso porque o produto importado depende do valor do dólar e com a alta da taxa cambial pode ficar até 50% mais caro. Se uma marca nacional chega a ser R$ 120, a mesma proteína, por exemplo, para ganho de massa, chega a R$ 220, R$ 240. Para quem quer viajar para o exterior, a situação fica ainda pior. Essa empresária trabalha no setor há 20 anos e dá uma dica. O Amazonense, que quer sair do Brasil, pode optar por um destino onde o real seja valorizado. Os Estados Unidos precisam de um planejamento para poder fazer e realizar. Margarita já não. Margarita, como está a um preço super acessível, então nem precisa começar a pagar com muita antecedência. Se você pensa que a alta do dólar só afeta quem pretende viajar ou quem compra produtos importados, está enganado. Ela influencia no preço de alimentos que estão na mesa do brasileiro todos os dias. O pãozinho francês, por exemplo, só este ano já sofreu um reajuste de 10%. Pelo menos 70% da farinha de trigo utilizada vem de outros países. Por isso, os alimentos que levam esse ingrediente também são reajustados. Hoje, o valor do quilo do pão em Manaus está em média R$ 8,00. Mas o consumidor ainda encontra de até R$ 6,50. E pelo menos por enquanto, os empresários vão tentar manter o preço. Para não afastar os clientes, quem trabalha com as bancas de café da manhã também vai tentar evitar o reajuste. Por enquanto, a gente não está aumentando, não. Graças a Deus, está dando para trabalhar a si mesmo. Mas este economista alerta. Caso o dólar continue valorizado, as padarias não vão ter outra saída, a não ser fazer um novo reajuste. O principal produto, que é o trigo, ele está estocado. E esse estoque foi comprado ainda a um preço X. No momento que há a renovação desse estoque, onde há um impacto direto do valor do dólar e o dólar está mais alto, é uma tendência natural que futuramente o preço do pão vai ser alterado em função desse aumento do dólar. Isso aí não tem como fugir. O consumidor até reclama do preço, mas não abre mão do pãozinho de cada dia. A gente se despede agora com imagens ao vivo lá do centro da capital do nosso maior cartão postal Teatro Amazonas. Até amanhã, às 6h15. Até amanhã. Até amanhã.